Tudo nessa vida tem uma saída, mesmo que às vezes você olhe para o horizonte das promessas que Deus fez na tua vida. E não vejo uma luz no fim do túnel, não vejo um caminho, não vejo uma saída desta guerra e desta prova. Mesmo que pelo passar do tempo você tenha esmorecido na fé, enfraquecido, porque a prova prolongada pode até mesmo ter te enfraquecido. E às vezes olhando para o espelho que reflete a face da tua própria guerra. Você faz tantas perguntas e pergunta para Deus quando ele irá chegar. Quando chegará o teu tempo, o seu momento, a tua hora? Quantos que cantaram e você não cantou? Quantos que abraçaram a vitória, mas a tua vitória não chegou? Mas mesmo carregando marcas de dor e de incompreensão, você não parou de caminhar e de acreditar. Que se a tua vitória não chegar hoje, eu vou lutar mais um pouquinho, porque eu creio que amanhã ela vai chegar. E mesmo se aqui eu não alcançar a felicidade e a minha alegria, no reino da glória de Deus, se eu for fiel até o fim, eu alcançarei a minha alegria. Deus mandou aqui para te dizer, suporta um pouquinho mais essa guerra. Você não está sozinho no meio dessa guerra, no meio dessa batalha. Eu sou o teu verdadeiro amigo. Você pode até mesmo ter sido deixado para trás, abandonado, abandonada pelas guerras, pelas provas. E quando você olhou no meio desse deserto de guerra, você estava sozinho. Mas mesmo sozinho, eu venho te provar que a promessa, ela pode ter demorado. Mas ela não caiu da tua cabeça. As forças do mal, quantas das vezes vieram para te derrubar. Os vendavais, os ventos, os ventos de angústias que vieram no teu caminho para te derrubar. Quantas das vezes os teus planejamentos foram levados por esse vento, os teus sonhos. Mas suporta o tempo. O tempo da aprovação. Porque está chegando o momento da tua exaltação. E eu vou renovar as minhas promessas, vou renovar as tuas forças. Toda prova tem o começo, tem o meio e tem o fim. Creia que essa prova está chegando no fim, que Deus vai te arrancar de dentro dela. Mesmo que as vezes você quis desistir, voltar para trás, mas suporta a fronta. Continua pregando, continua profetizando, continua acreditando, congregando, buscando a palavra, orando nas madrugadas. Você é o meu guerreiro, você é a minha guerreira. Mesmo carregando essas feridas e essas marcas. Mas eu quero ver no teu rosto um sorriso. E dentro de você, a expectativa de acreditar. Que eu vou chegar. Um sorriso no rosto. Uma alegria, uma força na alma. A espada na mão e um grito de um verdadeiro guerreiro na boca. E acredita que eu estou contigo. Suporta só mais um pouquinho. Você não está sozinho no meio desta guerra. Aleluia. Eu sou teu amigo. Eu sou teu Deus. Deus, eu sou teu Senhor. A tua vitória está mais perto do que você imagina. É só você acreditar, tomar posse daquilo que é teu. Pois a promessa. Ela pode ter demorado. Mas ela ainda está de pé. Profila a verdade. Fica na minha vontade. O meu espírito, o meu amor, vai te visitar. E estará sempre caminhando com você. Nas guerras, nas provas, nas lutas, nas pelejas. Até que chegue o teu último dia, eu estarei contigo. Deus abençoe a tua vida. Amém. A paz de Deus.